Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o processo. A gente vai fazer um joguinho de tipo Snake. Eu já fiz um joguinho desse tipo pro Auto-Each, vou deixar o link aí, lá tá mais detalhado, né? Que a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Eu vou criar uma janela aqui de 600 por 660. E eu vou mudar o valor aqui da altura pra 600, depois que a janela tiver sido criada. Utilizar isso mais pra frente. Vamos deixar a velocidade do jogo com 5, né? Frame Rate. 5 quadros por segundo. Não precisa ser muito rápido. Vamos criar agora a função de Draw, pra poder desenhar. Eu vou chamar uma função o tempo todo aqui, que vai ser o Game. Vai ser a lógica principal aí do jogo. Belezinha, vamos pintar o fundo numa cor aqui. Já mostrei como escolher as cores, aí o pessoal pode fazer em casa, a seu gosto. E vamos criar objetos, né? A nossa cobrinha, nosso Snake. Vou chamar de Snake. Vamos colar aqui as propriedades. Posição X, posição Y. Vamos criar uma função aqui pra mostrar o nosso objeto. Ela vai estar recebendo a velocidade X, a velocidade Y, tudo de tipo inteiro. E vai ser o seguinte. O X, ele vai estar recebendo a velocidade X, vezes o tamanho do objeto, né? Vezes o comprimento. Vezes o W. A mesma coisa pro Y, a velocidade Y, vezes o H, né? Que é a altura. Tanto faz, porque é um quadrado, né? Os valores são os mesmos. Aqui a gente vai colorir o nosso objeto, com o que vem da cor C ali. E vamos criar o nosso objeto, que vai ser um quadradinho, né? Posição X, posição Y, altura, largura. E o arredondamento ali, eu vou colocar 15. Isso aí é a gosto. Vamos declarar o nosso objeto. A estrutura tá pronta. Aqui vai ser a declaração. E aqui embaixo a gente vai criar o objeto, né? Sn igual ao novo snake. Vou chamar de Sn pra simplificar. 200X, 200Y. O comprimento tem que ser múltiplo de 600, né? Que é o tamanho da nossa janela. Então vou colocar 20 por 20, porque é um quadrado. Aqui embaixo a gente vai chamar a nossa imagem com a função show. Vamos enviar os parâmetros 00, né? Porque ela não vai se mover inicialmente. Fazer um teste. Belezinha? Tá o nosso objeto aí. Se eu colocar o número 1, ela vai descer. Se eu colocar o menos 1, ela vai subir. Se eu colocar na posição X o 1, ela vai para a direita. Se eu colocar o menos 1, ela vai para a esquerda. Ok? Tá voltando para trás. Agora a gente vai fazer isso com o controle. Com as teclas do teclado lá, né? Vou usar o keypressed para isso. E caso eu pressionei para a esquerda, né? Pressionei left. A gente vai mudar a variável lá para menos 1. E vamos passar aqui para o show, né? Sempre que eu passar um para um outro valor, eu tenho que estar zerando a posição inversa. O X ou o Y. Deixa eu colocar as variáveis aqui para a gente poder estar usando. X e Y. Então, aqui, o Y vai passar a ser zero. Quando eu colocar para cima, né? O X vai passar a ser zero. Quando eu colocar para a direita, o Y passa a ser zero. E assim por diante. Ok? Aqui embaixo, quando eu pressionar a tecla A, eu vou validar o start e vou começar o jogo, né? Deixa eu colocar ela aqui, ela é de tipo boleana. Depois a gente programa ela. Eu vou deixar o X como um 1. E ele começa indo para a direita. Agora a gente pode controlar, né? Beleza. Controlando aí o nosso objeto. Pelo teclado. Vamos criar mais algumas variáveis aqui. Vai ser o tamanho inicial. Colocar só o T init. Vai começar com 3. Vai ter o corpo de 3 peças, né? E o tamanho. Vou colocar aqui só TAM. Os pontos. Os recordes. Eu vou colocar só top. E aqui embaixo, o game menu. Vou colocar só G menu. Vou colocar também o tamanho do objeto, né? Altura e largura. Só size. SZ. Da Snake. Vamos começar com 40. E aqui a gente substitui, né? Porque 40 também é múltiplo de 600. Vamos fazer um teste. Tá aí o nosso objeto bem grandão agora. A gente pode controlar o tamanho dele. Só mudando o valor ali do size. Bom, vamos agora para o draw. E a gente vai chamar o jogo. Somente se a variável start for verdadeira. Se o game menu for verdadeiro. Caso não, a gente vai entrar ali no menu. Ok? Vamos criar aqui a função do menu. E aqui embaixo, antes, eu vou criar o nosso painel, né? Ele vai estar exibindo os pontos e os recordes. A gente pinta tudo na cor preta. Vamos criar um retângulo. Começando em 0x, 600y. A largura do palco. E o tamanho de 60. Aquele 60 que a gente reservou lá. Belezinha? Fica assim. Agora a gente vai colocar os pontos, né? Tudo na cor branca. O tamanho vai ser de 30 da fonte. A orientação vai ser pela esquerda. E o texto vão ser os pontos, né? Vou estar concatenando com a variável pts. 320x630. Belezinha? Vamos testar. Já é, já é. Agora a gente vai colocar o Highscore. Vamos estar concatenando com o Top. Vou colocar os pontos em 20. E ele vai ficar em 320. Vou ficar um na esquerda, outro na direita. Belezinha? Joia! Agora a gente está no menu, né? Tudo ali é falso. Então, vou passar o Game Menu para falso. Se ele não era, agora vai ser. Vamos pintar o fundo em uma cor qualquer aí. Só para o teste. O tamanho do texto eu vou passar para 50. Vai ser uma fonte bem grandona. Vou alinhar ela totalmente no centro, né? Center, center. Ao X e o Y. E vamos pintar na cor branca. Aqui o texto vai ser Snake Processing. Pressione A. Quando você pressionar o A, vai começar o jogo. Já é, já é. Quando eu pressionar o A, antes de começar o jogo, eu vou estar reposicionando as variáveis, né? Voltando na posição inicial. O X vai começar com 1. O Y vai voltar a ser 0. O tamanho vai ser 3, né? T, init. Os pontos vão voltar a ser 0. A gente vai passar o Game Menu para verdadeiro. E a gente vai poder começar o jogo novamente, né? Ou a primeira vez. Belezinha? Bom, vamos fazer um teste. Está aí o nosso texto. Pressione A. Deixa eu arrumar aqui o texto que ele está grudado ali. Se eu pressionar A, começa o jogo. Ok? Agora vamos aumentar o número de peças do nosso Snake. Transformar aqui em um vetor. Eu vou recortar isso aqui. Vamos criar uma função para poder gerar os objetos. Aqui no menu, eu vou chamar a função. Chamar ela de PIS. Quando começar o jogo, a gente chama a função. Toda vez que a função for chamada, ela vai estar aumentando o tamanho do nosso Snake. Então, mais, mais, né? Vou colocar aqui uma cor. Vamos declarar aqui o nosso objeto. O tamanho dele vai ser o TAM, né? Já está adicionado ali. Inicialmente ele é 3. Aqui ele vai passar C4. Que ele vai adicionar, mas não vai virar 4. Então, a gente vai fazer um laço for para poder estar gerando esses objetos. Ele vai contar pelo número do tamanho, né? Aqui a gente muda a cor para a letra C. E o resto fica igual. Aqui no game, a gente tem que estar exibindo, né? Mostrando todas as peças. Então, eu vou criar o laço for. Ele vai ser igual ao tamanho menos 1. Enquanto ele for menor ou igual a zero, ele vai estar voltando para trás. E menos, menos. Aqui se for zero, se for a primeira peça, que é a cabeça, ela vai estar sendo movimentada, como já estava antes, né? Recebendo a velocidade X, a velocidade Y. Agora, se for o corpo, a gente vai estar colocando a posição anterior, no caso a cabeça lá, ou a posição dela vai passar para o corpo. Então, os bonequinhos vão estar seguindo ela. As peças do corpo vão estar seguindo o líder. A mesma coisa para a posição Y. E aqui a gente vai estar mostrando o objeto parado. Porque ele já tem o valor dele, né? Ele recebeu a posição do líder. Vamos fazer um teste aqui. Joia, joia. Está funcionando. Todas as partes estão seguindo o líder. Quatro, como a gente já tinha planejado, né? Quatro peças. Agora a gente vai pintar o líder de vermelho. Para poder distinguir, né? Posição zero. É isso aí, ó. Ficou bacana. O pessoal pode fazer do jeito que achar mais legal em casa. Vamos criar a função que faz a comida. Chamar ela de newFood. Lá em cima a gente vai gerar o objeto, né? É a mesma coisa, né? É um quadrado também. Inicialmente. A gente já pode declarar as posições de uma vez só. Porque é uma peça só, né? Não é vetor. Vamos colocar o mesmo tamanho, que é o size.sn. Tamanho da Snake. Colocar uma cor qualquer aqui. E vamos chamar provisoriamente aqui na função setup, né? Só para fazer um teste. Ok? Aqui na função, a gente vai gerar uma variável booleana. Chamar ela de f aqui. Passar ela para false. Enquanto f for false, ele vai ficar preso aqui dentro do laço. Eu já vou tirar ela aqui. Vou passar ela para verdadeiro, né? Para poder sair do laço. Vamos gerar posições aleatórias para a nossa comidinha, toda vez que ela for chamada. Deixa ela passar para inteiro. Vamos dividir o tamanho do palco pelo tamanho máximo do objeto, que é o size, né? E vamos multiplicar pelo size. Assim, o nosso objeto vai estar alinhadinho com o palco. A gente faz a mesma coisa para a posição Y. Só que agora é pela altura, né? E aqui na função gaming, a gente vai estar exibindo o nosso objeto, né? Com 0, 0, porque ele vai estar parado. E vamos fazer um teste. Beleza? Gerou o objeto ali. Vai gerar em uma posição diferente. De novo. Joia, joia. Está funcionando aí. Agora a gente vai... Nós vamos verificar se a pecinha não vai nascer embaixo da Snake, né? Senão fica estranho. Então vamos verificar aí se a posição é diferente da posição da Snake. Tanto X quanto Y. Se ela for igual, então a gente vai passar para falso. Ele vai ficar gerando outra vez até aparecer uma peça longe da Snake, ok? Vou remover a chamada aqui, provisória. E vamos criar uma função aqui no game, né? Para verificar se houve colisão da Snake com a comida. Se aconteceu isso é porque ela pegou, né? Pegou a comida. É a cabeça, né? Posição 0. Se o X dela for igual ao X da comida. E se o Y for igual ao Y da comida. Quer dizer que houve colisão. A gente vai ganhar 15 pontos. E vamos estar verificando os recordes, né? Se os pontos forem maiores que o record, que o top. O top vai ser igual aos pontos, né? Gerou um novo record. A gente chama a função de gerar uma peça. Toda vez que você catar comida, a Snake vai aumentar de tamanho. E na função piece, a gente chama a função comida. Ela vai gerar comida também. Vamos testar. Belezinha. Está catando e gerando posições novas. Só que a Snake, ela está nascendo sempre no comecinho. Toda vez que você pega mais uma peça, né? Isso é porque eu estou perdendo a posição XY. Eu vou gerar uma matriz de 2 pelo tamanho. Para a gente poder guardar as posições anteriores. Antes da Snake ser gerada de novo. Por que 2? Porque o 0 vai ser a posição X. E o 1 vai ser a posição Y, né? Vamos guardar o X e o Y. E todas as peças. Então, para isso, a gente vai criar o nosso for. O Y começa com 0. Enquanto ele for menor que o tamanho, menos 1. Porque não foi gerada a nova peça ainda. E mais mais. Aqui a gente vai verificar se o tamanho é maior que o tamanho inicial. Ou seja, se não é a primeira vez que ele vai passar aqui, né? Se for isso, a gente vai guardar as posições de todas as peças, né? As posições X no 0 e as posições Y no 1. Caso não, se for a primeira vez, a gente posiciona a Snake onde a gente quiser. Vou colocar o tamanho do objeto vezes 5, por exemplo. Para poder encaixar certinho na janela. A mesma coisa para a posição Y. Vou escolher um 2 aqui. Agora a gente tem que passar essa posição X para o X da Snake, né? Aqui. E a posição Y também, que é um número 1. Belezinha. Vamos fazer um teste para ver. Beleza. Guardou a posição. E a nossa Snake está seguindo. Sem reiniciar, né? Belezinha. Agora a gente precisa ver se a colisão com o corpo, né? Ela vai morrer se ela bater no próprio corpo. Aqui na função do Game, dentro do laço 4. Se caso o I for maior que 4. 4 está bom, né? O tamanho da cobrinha. Se ela bater a cabeça ali, né? O zero. Bater em qualquer parte do corpo. Na posição X. E também na posição Y. Quer dizer que ela bateu no corpo. Então ela vai morrer, né? A gente simplesmente vai passar o Start para a False. Aí é para o jogo. Vamos testar para ver. Vou pegar umas pecinhas aqui, né? Não, não vai dar. Belezinha. Morreu. Vou testar de novo. Belezinha. Bom, essa parte aqui ficou certa, né? Então vamos fechar ela. E aqui na frente, a gente vai colocar o O. Se caso ela bater no corpo. Ou, se a posição X for menor que zero. O que quer dizer isso? Ela está para trás do palco. Ela voltou, né? Bateu na parede ali. Então ela vai morrer também. Joia, joia. Vamos colocar mais um O. Ou, se ela bater no teto, né? Se a posição Y for menor que zero. Vamos testar também. Joia, joia. Também O. Se ela passou pela direita, né? Foi lá para frente. Se for maior que o comprimento da janela. Posição X. Vamos testar. Belezinha. E também se ela passou para baixo, né? Se ela é maior que a altura da janela. A posição Y. Vamos testar também. Beleza. Só que tem um probleminha aqui. Ela está passando um corpo a mais, né? Se eu colocar menos que um corpo, ela continua viva. Então, para isso, a gente vai subtrair o tamanho do objeto. Vamos testar agora. Embaixo. Beleza. Vamos fazer o mesmo para a direita, né? Subtrair o tamanho do objeto. Morreu também. É isso aí. Vamos testar aqui os recordes, né? Fazer uma pontuação boa aqui. Está bem facinho para o pessoal fazer em casa, né? Trabalho de escola, de faculdade, essas coisas aí, o pessoal pede. A gente pode ver que os recordes ficaram. Mesmo que você morra... Ele continua. Os pontos zeram. E o recorde só vai mudar se você bater ele, né? Se você passar de 150. Vou fazer um teste aqui para ver. A gente pode estar colocando objetos, obstáculos e outras coisas no jogo. Para ele ficar mais legal, né? Eu fiz um jogo Snake terminado por Flash. Vou deixar na descrição do vídeo para o pessoal estar assistindo aí. E eu vou fazer um desafio para ver quem vira ele, né? Quem termina ele. Ele tem só 10 fases. Quem conseguir aí, pode colocar na descrição para a gente fazer um ranking aí. O jogo é meio dificinho. Deixar no link aí para o pessoal testar. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí, galera. Esperar aí para ver quem vira o jogo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.